Joinville, o abastecimento de água vai estar prejudicado nesse fim de semana em alguns bairros. Isabela Corrêa, tá chegando ao vivo com a gente, tá de volta. Isa, o motivo são obras na parte hidráulica da cidade, é isso? Isso mesmo, Marta. Essas obras que vão acontecer, como você disse, no domingo, no sistema hidráulico de abastecimento de água do bairro Bom Retiro. O que vai ser feito, né? A substituição do registro de saída. Por esse motivo, alguns bairros ali da região vão ficar sem abastecimento de água. No domingo, esse trabalho começa de dia e a previsão de retorno do abastecimento é somente na segunda-feira de madrugada. Mas é importante a gente ressaltar que quando se faz esse corte de água, né? Até retornar à torneira dos moradores ali da região, leva um tempinho. Então, essa previsão pode se estender até a segunda-feira de manhã. E quais bairros que vão ficar, então, sem esse abastecimento? Além do bairro Bom Retiro, onde recebe essa obra, também o bairro Saguassu, Santo Antônio e Jardim Sofia. A obra, ela, ali, essa substituição dessa peça, como vai ficar algum tempo com o abastecimento ali cortado, né? Para fazer esse serviço, outros bairros também dessa região podem sentir uma água sem abastecimento de água com a pressão mais baixa ou até sem esse serviço. Quais são os bairros, então? América, Aventureiro, Costa e Silva, Iririú e também zona industrial da região norte. Como eu disse, então, a previsão de retorno é na segunda-feira de madrugada. O pedido aos moradores dos outros bairros que não vão ser afetados por essa interdição é que, se puderem, é claro, economizem água, porque isso também auxilia no retorno do abastecimento nesses bairros que foram atingidos. E um outro aviso muito importante é que vai acontecer um número maior de obras em outras regiões aqui de Joinville. Não vai estar impactando no abastecimento de água, mas sim no trânsito. E onde que vai ser feita? Uma das obras que vai ser na rua Itaiópolis, ali que fica pertinho da Avenida Beira Rio, esquina com a Beira Rio, vai ter, então, a interdição de trânsito, que vai começar das 7 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. É interdição parcial, mas, é claro, pode gerar algum acúmulo ali de veículos, de fila. Então, por isso que a gente já avisa para você, motorista aqui de Joinville, se for trafegar por essa rua ali, pertinho da Beira Rio, que fique atento, que está passando por obra nesse final de semana e pode ter, então, esse engarrafamento de carros. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas atualizações de...